É, todo mundo está tudo bem, mas eu conheço o meu coração Conheço você, é tu, e vou conhecer Quantas vezes está sorrindo, mas o neto está chorando Por fora tem cicatriz, mas o neto está sorrindo, mas eu conheço o meu coração Conheço você, é tu Antes disso eu vou pensar, a minha honra em sua vida Lá no ventre da sua mãe, na tua história eu já tinha espírito Só parece que é o fim, vai morrer, eu desespero a conta do seu coração Mas eu não, perdi mão Mas eu não, perdi mão Mas eu não, perdi o motor de ensino 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 A Cícica da Weis não vai intercindos A Cúbre-me de ti não vai intercindos A Cúbre-me de ti não vai intercindos A Cúbre-me de Ti é o dia de recupimento A Cúbre-me de ti não vai intercindos Eu sou-me aqui, eu sou-me a ti Eu sou-me a ti, eu sou-me a ti A CIDADE NO BRASIL Não perdi o cantor não, não perdi o cantor não, não perdi o cantor não, pra te adorar, oh rei, canto de rei, foi que eu nasci com o homem de Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde fui o amor, De novo, de novo! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL